Música Mamãe é manjar nos Estados Unidos também Ai, tá gelado, amor Tá aí, gente, uma praia de New Jersey Tá gelado Não é assim, gente, não é de tomar banho, viu Principalmente nessa época do ano também Ah, quente nada Ai, sério, tá gelado Meu Deus Calma Tá gelado, tá gelado Ai, tem um bichão aqui, ó Ó, cuidado do bichão Tá, deixa ele na areia, amor Isso aqui é de água de rio, não é de água do mar Dá a mão, dá a mão Isso, vamos parar Vamos parar Vamos parar Deixa eu arrumar você aqui Oi, deixa a mãe sentar aqui Oi Oi O que? Você vai comer o outro só Tô Pode molhar esse aí se quiser Não, 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 não Não, não Não, não bastante conchinha e pedrinha e plástico também que não pode ter sem os conchinha vou dizer uma coisa para vocês eu já fui em praia no Brasil que era bem pior eu gostei a única coisa que não achei muito bacana é a quantidade mas aí que está geralmente é pedra uma coisa ou outra é sujeira uma coisa ou outra é essas tampinhas tem que tomar cuidado tem um bichão aquele bichão lá eu vi que tem bicho bastante não vivo tipo bichinho de concha tem essas gaivotas pai olha as gaivotas que legal ela quer ir com o pai Alice acho que é a primeira vez que vem na praia acho que no Brasil ela nunca foi a gente na verdade deu um pulo aqui para cima para a costa de New Jersey mas é óbvio a ideia é ver outras praias dos Estados Unidos né gente ela está meio chatona acho que ela está assustada o que acontece está assustada não sabe se quer não sabe se fica se vai lembra que a Elisa foi a mesma coisa é quer ir com a mamãe quer ir com a mamãe então senta tem um cheirinho tão gostoso aqui de mar pode mesmo ah é verdade nadar mas vai estar frio você quer ir na água então me dá a mão vamos que o pai vai levar vocês viram um bicho vocês viram um bicho vivo é eles viram um bicho igual aquele lá só que vivo ela não sabe o que é vamos o pai te leva a gente tem que molhar o pezinho e a mão olha lá que legal gente meu pra mim aquele aquela garcinha branca ali tá rondando a nossa bolsa preta que tá ali ela fica olhando pra mim pra ver o quão longe eu tô pra ela ir lá cheirar a bolsa ver se tem alguma coisa que eu te comi ah eu acho que o pai deixou hein amor aquela sacolinha rosa você deixou né tinha uns brinquedinho deixou no carro na verdade a gente tá conhecendo só que é a primeira vez que a gente vem a gente não veio preparado ele não sabia o que esperar direito filho filho praia é deles é da natureza entendeu a gente tá como visitante eu não sei que ah com certeza eu não sei que bicho que é esse é um caranguejo é um caranguejo mas ele tem essa lança aqui acho que ele ataca com essa lança eu não me lembro dele eu acho que sim eu vou pegar ele não 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 vira ele pra gente ver como é que ele é porque você consegue ai ele tá vivo ai meu deus eu não tava vivo eu não consigo virar ele ele dobra vira de lado vira de lado não sei que bicho é esse não sei que bicho é esse é um caranguejo que bicho é esse é um tipo de caranguejo viu é só casca é só casca ele tá mortinho ele tá morto é só casca ele trocou de casca não mas tem umas perninhas dentro é mas ele troca tudo sério eu não sabia que doido ai meu deus só casca acabei de pegar e virar um negócio o negócio que corta ali ah sim corta tem que tomar cuidado imagina se você pisa nesse rapão cuidado onde você tá pisando tá meu amor ó tem um ali ó viu a fila a fila a fila tem que se acostumar tem que vai ver esse bicho ainda lindo imagina isso você encontra esse bicho do seu ladinho é louco ele aqui na mão o bicho o bicho vê se tá muito o tamanho do meu joelho é o tamanho do teu joelho é uma joelheira é uma joelheira de bicho eu acho bacana essas garças um o bicho é bem bicho é